Hello my hearts, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, mas só que é na vida real. E esse vídeo é um tutorial, porque se você for nos shorts, na parte de shorts, e você ir lá para baixo, vai ter um vídeo mostrando a cabecinha de protógen, a cabecinha de protógen de papel brasileira que eu fiz. Aí uma pessoa veio e pediu para eu fazer um tutorial, e eu estou fazendo isso. Aliás, a pessoa é Luan Warius Cat. Se você está vendo isso, é que eu estou fazendo para você, esse aqui. Porque você que pediu, se você pediu, eu estou fazendo. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar o nosso tutorial. Primeiramente, pegamos o lápis na normal, e agora a primeira coisa que você precisa fazer é a medida da parte de cima da cabeça. Porque é bem importante para que o... é bem importante a cabeça do protógen, porque... né? Você faz essa forma circular, assim desse jeito, como na cabeça de protógen. Se você quiser primagem, posso fazer um vídeo, mas o primagem é quase a mesma coisa do protógen, só que com algumas diferenças. Fazendo essas bordas, porque eu vou ter que cortar as bordas, porque vai ter uma parte que eu tenho que colar junto com o resto das laturas da cabeça. Então, vou cortar aqui. Se você quer... aliás, avisando. Se você for pequeno, se você for pequeno e não tiver uma tesoura como essa daqui sem ponta, pede para os papais ou pede para os papais para poder cortarem, para poder cortar isso aqui, se seus papais deixarem. Mas pessoas que têm essas tesouras podem usar, mas com precaução de cuidado para não cortar a mão, porque é um perigo a tesoura com pontas. Então, vamos fazer assim, cortando. Eita, o negócio não estava na câmera. Eita, desculpa. Vou cortar esses lados aqui, aí depois dobra. Pronto, essa parte aqui está feita. Eu vou tentar o máximo possível, tentar lembrar como é que eu fiz, porque já foi muito tempo, desde 2001. Desde 2021. Mas, né? A gente mede as medidas do tamanho, como vai ser. E assim a gente faz assim. Faz cada medida. O problema é que a sombra não está ajudando. E o meu celular só está em 9%, então não dá para ligar o flash. Vou tentar ligar aqui no meu quarto, para ver se fica bom. Mas já está de dia, né? Para que eu tentar acender essa luz, né? Aí a gente faz esses tipos de medidas aqui, para dar cabeça. Não vou tentar mostrar sem a sombra da minha mão. É porque tem uma janela aqui no meu quarto, bem na direção onde eu estou gravando. E não dá para ver direito. E assim a sombra fica tapando. Aqui tem uma janela refletindo uma luz aqui perto. Então, né? Fazer o que, né? Pobre é assim mesmo. E ainda esse troço está balançando demais, porque eu estou gravando com as duas pernas apoiando. Porque eu não tenho tripé. Tá bom? Eu não tenho tripé. Agora vamos tentar fazer do outro lado. Eu vou fazer aqui o outro lado e já vou com vocês. Mas, não, não, não quer saber? Eu vou continuar fazendo assim. Peraí. Pronto. Já fiz aqui as medidas. Agora, vamos cortar. Eu não lembro muito bem como é que eu fiz. Eu estou tentando fazer o máximo possível para ficar bom. Oxe, cadê? Aqui, achei. Aí, você vai dobrar aqui só um pouco. É só um pouco mesmo. E tem que ser bem dobrado. Tem que ver se vai encaixar direito. Porque se não encaixar, vai ficar muito ruim para mim. Tem que encaixar bem direitinho. Eu faço... Eu faço... Eu não sei se eu lembro muito bem se é assim que eu faço, mas eu vou tentar cortar desse jeito. Se fica mais ou menos bom. Agora, vamos pegar a nossa cola. Vamos pegar a nossa cola. Eu tenho essa cola aqui. O negócio... Mas pode usar cola bastão. Se vocês tiverem cola bastão. Colamos essas partes das extremidades. Oxe. O negócio está entupido. Aí, de se entupir. Pronto. Agora, cuidanosamente, colocamos a cola em cada cantinho. Foca, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Para vocês... Se não vocês estão percebendo... Eu já coloquei a cola aqui, não sei se eu tinha uma ideia de agora. Ela está na hora do outro lado. Pronto. Olha. Me desculpem se as coisas que eu estou fazendo aqui não estão parecendo como do vídeo. É porque eu tinha feito há muito tempo aquele protógen. E aquele protógen também, eu tinha... Eu... Quando eu fiz, eu tinha sumido ele. Porque eu não sei onde é que eu botei ele. Mas ele está sumido até hoje. Esses dias de hoje. Agora, vamos colar assim. Ui. Espera aí. Tem que tomar bastante cuidado para que não fique tão feio. Se não fosse que não fique feio. Bem, a parte de baixo já ficou horrível. Mas eu vou tentar tampar com alguma coisa que fique bom. Ai. Espera aí, gente. Tá jeito. Assim ficou a metade da cabeça. Não sei se ficou muito bom. Até porque eu acabei esquecendo. Agora eu vou... Agora que eu fiz uma cagada aqui embaixo. Eu vou tentar colar aqui. Para ver se fica mais ou menos bom. Porque... Já a cagada que eu fiz cortando demais. Eu vou ter que colar, né? Oh, sofrimento. Tem que esperar secar essa bosta aqui. Para que fique bom. Eita, poxa. Quase que eu xingo. Quase que eu falo palavrão. Meu Deus do céu. Bem, tá ficando assim. No vídeo lá, eu tinha feito o que? A parte de baixo aqui oca. Porque naquele ano eu sabia fazer direito. Mas agora que eu esqueci. E também perdi o bicho. Eu estou tentando fazer aqui do zero mesmo. Mas... Eu vou tentar o máximo possível. Conseguir fazer essa bosta aqui. Porque eu perdi o bicho. Então vamos soltar aqui. Tem que deixar bem em pé. Porque senão não fica em pé. Mas já que eu caguei. Porque esse negócio tudo não vai ficar mais em pé, não. Eu tenho que deixar bem em pé. Sendo que eu já cortei e fiz a cagada mesmo. Cortar mais um pouquinho. Pronto. Também é melhor deixar uma área para o dedo. Porque aquele protógio que eu fiz, ele tinha uma abertura do dedo. Mas esse aqui não vai ter como deixar ele em pé. Como deixei do outro. Porque falando de novo, eu perdi o bicho. E também eu esqueci como é que faz. Então, né? Fazer o que, né? Brasileiro erra muito. Agora vamos fazer... Aqueles negócios que ficam na orelha do bicho. Eu chamo mais de fone de ouvido. Porque parece muito. Eu não vou colocar nada de logo aqui. Porque normalmente os protógios, eles têm algum símbolo nessa área aqui. Mas eu vou colocar só... Isso aqui. Pronto. Já fiz a área aqui. Com muito cuidado. Sem acabar com o... Eita. Borrei aqui um pouquinho por causa da tinta. Não sei se dá para perceber. Porque também não está focando. Mas tem que ser assim mesmo. Porque na Brasileira eu sou assim mesmo. Vamos cortar aqui. Essa bosta. Essa bagaça. Que fique bom nessa bagaça. Ah, e povo que não queriam saber... Ah... E eu com as pessoas que não estavam muito a ver. Querendo fazer. Eu... Arrastei vocês para isso, né? As pessoas que não queriam mesmo que... Porque quando eu postei, pegou pouco a visualização. Mas durante um pouco dos anos, pegou mais. Mais um único comentário dizendo que ele queria tutorial. Lua, desculpa se a minha câmera está horrível. É porque eu não tenho tripé. Minha filha. Está ligado? Eu não tenho tripé. Ah, espera. Aí você vai pegar esse bicho aqui que você cortou. E vai fazer o mesmo lado. Mas só que... As minhas pernas ficam balançando. Porque eu não tenho muito jeito com isso. Então eu vou pular aqui para tentar ajeitar. Pronto. Consegui fazer o contorno do outro lado. E aproveitar para poder desenhar o rosto desse...